E fala pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão e vim trazer aqui pra vocês mais um comparativo aqui de processadores X99. Dessa vez a gente vai comparar aqui pra vocês o 2640v3 vs o 26667v4. Será que realmente vale a pena vocês fazerem o upgrade do 2640 para o 26667v4? A diferença aqui de preço é bem grande, ele custa aqui R$60 o 2640v3, já o 26667v4 custa R$200 basicamente. Será que realmente vale a pena fazer esse up? Então nesse vídeo aqui vocês vão tirar essa conclusão, a gente vai testar aqui pra vocês entre 12 a 13 jogos, vão ser jogos aqui testados no baixo. Também quero falar pra vocês que a gente vai fazer um comparativo aqui ó, com uma ATX 3070 tá? Porque a gente precisa colocar uma placa forte pra gerar o gargalo aí no processador e não na placa de vídeo. E assim pessoal, se você tiver interesse de comprar esse processador, vou deixar pra vocês o link na descrição junto com placas mães e também vou deixar pra vocês uma memória que funciona aí nessas placas mães, porque você custa achar um kit montado com 26667v4 e quando você acha é um pouco caro, então é melhor você montar com peças separadas. E também quero informar pra vocês que os dois processadores vão estar trabalhando em Quadri-Chain, eu vou utilizar 32GB, são quatro pentes de 8GB, o 2667v4 trabalha a 2400MHz, eu fiz uma redução de timings para CL14, já o 2640v3 ele trabalha a 1866MHz, eu também fiz uma redução de timings porém para CL11. É assim que vai ser feito aqui os testes, a gente vai tentar extrair o melhor desempenho possível dos dois processadores. E se você também quiser ver um comparativo de 7 processadores que eu postei aqui no canal, tem vários CPUs aqui como 2667v4, 2640v3, 2666v3, 2670v3, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar pra vocês o link desse vídeo na descrição. É um comparativo completo aí com 10 jogos, pra vocês poderem ver a diferença aí entre esses 2667 processadores. Então vamos começar aqui agora com os comparativos em jogos e o primeiro jogo que eu vou testar pra vocês aqui nos dois processadores vai ser o Quadri Warzone 2.0 em Full HD, olhar de gráfico no baixo com o campo de visão em 120. O primeiro assunto que eu quero explicar aqui pra vocês nesse vídeo é em relação ao consumo. O 2640v3 está com o Locked Rubber Boost, tá pessoal? Já o 2667 está em estoque. O consumo vai ser basicamente a mesma coisa, por isso que a gente recomenda pra vocês utilizarem o 2667v4 em placas mais simples. Que mesmo ele tendo um TDP de 135W, ele nunca vai chegar nesse consumo. Em relação à média, no 2667v4 fez 115 FPS, no 2640v3 fez aqui uma média de 104 FPS. E o próximo jogo aqui desse comparativo vai ser o CSGO, vamos testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo. E o Zinho E5 2667v4 conseguiu aqui entregar uma média de 406 FPS, é uma excelente média. Já o Zinho E5 2640v3 conseguiu aqui entregar uma média de 344 FPS. É basicamente uma diferença de 50 FPS entre os dois processadores. aqui houve vantagem em realmente você trocar o 2640v4 para o 2667v4. Pra quem joga jogo competitivo, isso aqui foi uma diferença muito grande. E o próximo jogo que eu vou testar aqui pra vocês, nesse comparativo, vai ser o Game Raybon 6 Siege. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E novamente a gente consegue perceber uma diferença bem grande entre o 2667v4 contra o 2640v3. 2667v4 em jogos competitivos, realmente ele vai entregar mais desempenho do que o 2640v3. O 2667v4 fez uma média de 341 FPS e o 2640v3 fez uma média de 296 FPS. A vantagem, novamente, que eu vou explicar aqui pra vocês desse processador, do 2667v4, é que ele consome basicamente o mesmo consumo do 2640v3. Então você pode utilizar em placa-mãe bem simples que não vai ter problema. É um CPU bem frio e é um CPU que não consome tanto. E o próximo jogo que eu vou testar aqui pra vocês, nesse comparativo do 2667v4 versus o 2640v3, vai ser o jogo The Division 2. Vamos testar em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E novamente aqui teve sim uma diferença entre os dois processadores em relação aqui às médias, né? Enquanto que o 2667v4 fez uma média de 170 FPS, o 2640v3 fez aqui uma média de 160 FPS. Então, novamente, teve a diferença aqui de apenas 10 FPS, mas ela existe, tá? Então, assim, pra quem vai jogar realmente, assim, jogos competitivos, você vai ter um desempenho um pouco a mais se a gente for comparar aqui o 2667v4 versus aí o 2640v3. Então, se for nessa lógica de se você vai jogar jogos competitivos, o 2667v4 vale sim fazer o upgrade pra ele, caso você tenha o 2640v3. E o próximo jogo que eu vou testar aqui pra vocês agora, nesse comparativo, vai ser o Assassin's Creed Valhalla. Vamos testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo. Esse jogo aqui, ele é um jogo modo história, um jogo single player, então ele é um jogo que força mais a placa de vídeo. Mas dá pra fazer o comparativo aqui pra vocês pra poder mostrar a diferença entre os dois processadores. O 2667v4 fez aqui uma média de 139 FPS, já o 2640v3 fez aqui uma média de 131 FPS. A diferença aqui entre os dois processadores foi de 8 FPS. E o próximo jogo aqui desse comparativo que eu vou testar pra vocês vai ser o Cyberpunk 2077, em Full HD, qualidade gráfica aqui entre o baixo e o médio. Esse jogo aqui também é um jogo, ele usa também muito processador, mas ele também é um jogo que força bastante a placa de vídeo. Mas dá pra fazer aqui pra vocês o comparativo também nesse game aqui, que é o Cyberpunk 2077. E a média aqui foi a seguinte, 2667v4 fez uma média de 125 FPS, já o 2640v3 fez aqui uma média de 122 FPS. E o próximo game aqui desse comparativo que eu vou testar pra vocês vai ser o jogo Forza Horizon 5. Esse aqui a gente vai testar pra vocês ele em Full HD, olhar de gráfica aqui entre o baixo e o médio. E teve uma diferença aqui pessoal entre os dois processadores em desempenho, só que não foi uma diferença tão grande, tá? Foi de 9 FPS, enquanto que o 2667v4 fez uma média de 124 FPS. O Zinho E5 2640v3 fez aqui uma média de 115 FPS. Então realmente existiu aí essa diferença entre esses dois processadores. E o próximo game que eu vou testar aqui pra vocês vai ser o Game God of War. Vamos testar aí com o HD, olhar de gráfica no baixo, com o DLSS em desempenho, tá? Porque esse jogo aqui é mais placa de vídeo, então a gente tem que gerar o gargalo no processador, por isso que eu tive que ativar o DLSS. Em relação aqui ao resultado, o 2667v4 fez uma média de 131 FPS, já o 2640v3 fez uma média de 120 FPS. Uma diferença até que considerável pra um jogo aí que é single play, um jogo modo história, teve uma diferença aqui de 11 FPS. Achei bem interessante aí esse desempenho do 2667v4. E o próximo jogo aqui desse comparativo que eu vou testar pra vocês vai ser o Red Dead Dimension 2. Vamos testar ele em Full HD, com a olhada de gráfica no baixo. Esse jogo aqui também teve uma diferença ali de desempenho, tá, pessoal? O 2667v4 fez aqui uma média de 139 FPS, já o 2640v3 fez uma média de 129 FPS. Uma diferença aqui de 10 FPS entre os dois processadores. E novamente aí o 2667v4 ganhando aí do 2640v3. E o próximo game que eu vou testar aqui pra vocês vai ser o jogo Shadow of the Tomb Raider. Vamos testar ele em Full HD, com a olhada de gráfica no baixo. E novamente aqui teve uma diferença considerável aí pro 2667v4. Ele fez aqui uma média de 139 FPS, já o 2640v3 fez uma média aqui de 129 FPS. A diferença aqui entre os dois processadores foi de 10 FPS. E o próximo jogo que eu vou testar aqui pra vocês nesse comparativo vai ser o Far Cry 6, em Full HD, com a olhada de gráfica aqui no baixo. Esse aqui a diferença deu uma diminuída, tá, entre os dois processadores. Aqui teve uma diferença de 7 FPS. Enquanto que o Zinho E5 2667v4 fez uma média de 85 FPS. O Zinho E5 2640v3 fez uma média de 78 FPS. Esse jogo aqui é single player, mas ele também usa bastante aí tanto da placa de vídeo como também do processador. Mas aqui no caso teve a diferença, só que foi uma diferença menor aí entre o 2667v4 e o 2640v3. E o próximo jogo que eu vou testar aqui pra vocês nesse comparativo vai ser o Horizon Zero Dawn. Vamos testar em Full HD, com a olhada de gráfica no baixo. E teve aqui uma diferença considerável entre os dois processadores, tá. Enquanto que o Zinho E5 2667v4 fez uma média de 152 FPS, o 2640v3 fez uma média de 141 FPS. A diferença aqui entre os dois foi de 11 FPS. É um jogo que utiliza muito placa de vídeo, processador também. Só que teve uma diferença aí bem bacana entre os dois processadores. E pra gente finalizar aqui o último jogo desse comparativo que eu vou testar pra vocês vai ser o Watch Dogs Legion. Vamos testar ele em Full HD, com a olhada de gráfica aqui no baixo. Esse aqui também teve uma diferença entre os dois processadores. O 2667v4 conseguiu aqui entregar uma média de 102 FPS. Já o 2640v3 conseguiu entregar uma média aqui de 95 FPS. A diferença aí entre os dois processadores foi de 7 FPS. E esse aí foram os comparativos do 2640v3 versus o 2667v4. Agora eu vou passar aqui pra vocês a minha opinião se realmente vale a pena migrar, né, do 2640v3 para o 2667v4. Vou passar aqui pra vocês dois cenários. Só que eu também quero explicar aqui pra vocês uma informação importante, que esses dois processadores, mesmo eles sendo oito núcleos e dezesseis threads, existe uma diferença aí de arquitetura. Exemplo, o 2640v3, ele é da família Haswell, ele tem 22 nanômetros, tá? Ele é um processador um pouco mais antigo. Já o 2667v4, ele é da família Broadway, que é uma arquitetura de 14 nanômetros. Então, realmente tem ali um aumento de IPC, não que seja tão grande, mas existe esse aumento. E também a vantagem dele é que ele tem um cache um pouquinho maior do que o 2640v3, enquanto que esse aqui é 20 megas, o outro é 25 megas, então é benéfico para jogos. E também tem aquela vantagem de trabalhar na memória com a frequência de memória mais alta, né? Enquanto que esse aqui trabalha a 1866, o outro vai trabalhar a 2400. Então, por isso que ele consegue entregar mais desempenho do que o 2640v3, mesmo os dois tendo a mesma quantidade de núcleos, tá? E também o clock ali ser bem semelhante. Então, por isso que existe essa diferença aí em questão de desempenho. Agora, se vale a pena você fazer o upgrade do 2640v3 para o 2667v4, Existem duas hipóteses. A primeira hipótese que eu vou passar para vocês, você vai jogar jogos competitivos com bastante frequência, você quer o melhor desempenho possível. Se vocês observaram aí, teve jogos aí que o 2667v4 entregou 50 FPS a mais. Então, se para você vai ser benéfico você ganhar esses FPS extra, com certeza vale a pena você migrar para o 2667v4. E também, você pode utilizar a mesma placa-mãe simples que você está utilizando o 2640v3. Até porque os dois vão ter o mesmo consumo. Como vocês observaram aí no vídeo, ficaram ali basicamente 50, 60 watts em jogos. Então, você vai poder utilizar na mesma placa-mãe. Uma coisa também, pessoal, que eu preciso citar para vocês, que mesmo o 2667v4 tendo 135 watts lá no seu TDP, ele nunca vai chegar a isso em jogos. Ele vai ficar exatamente igual ao 2640v3. E também, se você estiver utilizando o 2640v3 em estoque, sem fazer um lock, provavelmente ele vai perder uma margem maior para o 2667v4. Se você tem medo de fazer um lock, então realmente vale a pena você já migrar para o 2667, porque você vai deixar sua BIOS em estoque, e você já vai ganhar desempenho de imediato. Até porque o 2640v3 em estoque, você perde ali uns 15% para ele com um lock turbo boost. Agora, a segunda hipótese que eu vou passar aqui para vocês, que não vale a pena vocês fazerem um upgrade. que é o seguinte, você joga jogos modo história, jogos no ultra, você tem uma placa de vídeo como, por exemplo, uma 2060, uma 2060 super, aí você joga Deus da Guerra, você joga aí Horágio Zerudal, jogos no ultra, aí não vale a pena você fazer o upgrade, porque a placa de jogo vai ser levada no seu máximo e vai entregar o mesmo desempenho, até porque o 2640v3 vai conseguir empurrar essas placas no máximo. Então, se for nesse pensamento, eu acho que não seria tão interessante fazer o upgrade. Agora, se realmente você vai utilizar mais para jogos competitivos e quer mais desempenho do processador, aí sim vale a pena vocês fazerem um upgrade para o 2667v4. Então, pessoal, é basicamente isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem comprar esses dois processadores, eu vou deixar para vocês os links na descrição. Uma placa-mãe muito boa para utilizar com 2640 ou com 2667v4 é a Ruanas X99QD4, suporta tranquilamente aí esses dois processadores. Uma memória que você pode utilizar aí, tem esse kit aqui da Asgard, que funciona aí com as placas-mãe X99. Tem dois pens de 8GB de 3.600. Eu sei que não precisa disso daqui, mas essa memória está barata, tá? É só você pegar aqui esse desconto da loja de R$110, e esses dois pens de 8GB de 3.600 vai sair por 196. Então, é uma memória muito bacana, uma memória de desktop, que vai sair por 196 o kit com dois pens de 8GB. Se você quiser ver o vídeo aqui de comparativo dos sete processadores, vou deixar para vocês também o link aí na descrição. Então, é basicamente isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Falou, fui e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho